Ei, grande babá, ninguém pode ser aqui, hein? Já faz, já faz. Ei, caralho, filha da puta! Como é o negócio aí? Tá ficando grande, pai? Já tá aqui, gente, sentindo, já tá lá, com o braço. Ai, ai, ai. Já tá brincadeira, gente. Condições? Não, eu tô babando, filho, eu não. Remédio do Thiago, bateu uma hora. Vai, vai, vai. Ele vai, vai, vai. Ei, tira, tira. Opa! Ih, ele assim? Tá na hora, tá na hora. 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 E aí? Tem que ter na hora. É a rua, ele. Tira na hora. Tira na hora. Tira na hora. Tira na hora em작ou.